Os amigos, sejam bem-vindos ao Amazonas, nesse conteúdo eu devia-vos dizer uma coisa acerca da reabilitação da ponte, da estrada que vimos acerca do vídeo anterior que fizemos cá, que lancei no como a ponte ficou e tal, a ponte está péssima, está sendo reconstruída pela comunidade daqui em Moçambique, então com a ajuda dos povos da comunidade e a ponte está sendo realizada por mesmo, se gostaram da ideia do vídeo, peço que subscreva-se ainda lá, adivinha sininho das notificações com isso ajudarão bastante no crescimento do nosso canal, além disso queria-vos dizer uma coisa aqui, a ponte está construída pela comunidade, não é pelo governo, o governo está ajudando pelas mínimas condições, está ajudando através do contribuído, do contribuído de transportes, que é de transportar as pedras, transportar a reia, isso é aqui, mas a comunidade em termos de material, ele está fazendo tudo, então, se gostaram de deixar o vídeo, mais uma vez peço que subscreva-se ou comentem aí no vídeo acerca desse lento, desse lento trabalho, além disso, eu fico pela, pela dota de desencarismo ou pela dota de morres que eu fiz para o lançamento e no vídeo que vou fazer, se queira, vou mostrar a pão de Itália como ele está, aquele todo bairro que estava bem estragado, o povo ou a comunidade em geral já está organizado, então, vamos até o próximo vídeo.